Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais uma live. Dia... dia quanto? Dia 3 de julho! Chegamos agora na metade do ano. E você, com isso? Você já fez metade das coisas que você tinha planejado pra esse ano? Vamos nessa então, que essa é a hora! Temos mais metade do tempo pra enrolar ou então pra executar o nosso planejamento. Tu já conseguiu botar o tênis e começar os seus treinos de corrida de maneira mais equilibrada, ajustada? Então vamos lá, aproveita agora o mês das férias escolares que estão chegando. Pra quem é pai, mãe, com filho em casa, as férias escolares não é um bom significado pra férias, né? Não parece nada férias, férias escolares com as crianças. Ainda mais pra quem tem mais de um filho em casa. Bom, galera, é isso aí. Hoje vamos trocar uma ideia falando sobre dores e lesões na corrida. Vou aqui desenrolar sobre essa ideia dos dores e lesões que parecem que é algo concomitente. A corrida, o treinamento, você vai se machucar, você vai se lesionar. Bom, estamos aqui para esclarecer e tirar as dúvidas sobre essas coisas. Então, dores e lesões, se você está com dúvida, coloque no balão aqui na interrogação pra que eu possa juntar as perguntas de todo mundo que vai aparecendo. Porque, pô, o Arnão Santos está aparecendo aí, o Barros acabou de mandar um joinha, sacou? Aí vai subindo a galera, o Sabino também entrou. E aí, Sabino, na boa? E aí eu vou perder as perguntas que vão aparecendo. Então, coloque a sua pergunta aqui no balão sobre dores e lesões e vamos trocar essa ideia hoje. Beleza? Então, vamos nessa. Fala sobre dores e lesões na corrida. Bom, lesão. Não necessariamente você vai sentir lesão na corrida. Beleza? Bom, você vai ter uma lesão na corrida. Mas cerca de 80% dos atletas corredores se lesionam, pelo menos no primeiro ano. Então, isso é algo, de certa forma, comum entre os corredores, a lesão. Ainda existem alguns médicos que, quando chega alguém lá no consultório e fala que está com uma dor no joelho e corre, o médico já manda abandonar a corrida e fala que o esporte não é para ele. Cuidado! Já evoluímos bastante para saber que as dores que, às vezes, nos levam ao consultório médico não quer dizer que a gente tem que abandonar o esporte. Ou então, até mesmo as lesões que a gente acaba adquirindo com esse esporte vão ser ponto final da nossa carreira no esporte. Então, não quer dizer uma coisa. Uma dor e lesão não é ponto final para nada. A gente tem que estudar bem de onde é que está surgindo essa dor. Muitas vezes essa dor acarreta e se torna uma lesão realmente, né? Para que a gente diminua as chances de aparecer as dores, as dores mais agudas principalmente, e as lesões assim em seguida. Porque uma lesão, se não é por conta de um impacto que você vai sofrer, uma torção de pé que você pisou no buraco, uma queda, um atropelamento, alguma coisa que acontece assim fora do quadro normal, digamos assim, do corredor, correr linha reta, tudo certo ali, vai aparecer uma dorzinha antes, que você tem que ficar de olho nessa dorzinha. Você tem que entender o seu corpo e o que o seu corpo está dizendo para você sobre essa dor. Aí, você tem que pegar esse sentimento, analisar com o que você vem realizando, né? Por exemplo, uma carga, um volume excessivo, um aumento abrupto no seu treinamento, no seu volume, ou até mesmo na intensidade, ou os dois juntos, ou um ou outro, isso é o que mais gera lesão no atleta. É o que mais gera dor, mais gera dano. Por quê? Simplesmente porque o seu corpo não conseguiu se adaptar àquele esforço que você estava promovendo ao organismo. E aí, por conta dessa não adaptação, ele vai primeiro mostrando para você que está cansado, que está doendo e tal. Aí, se você tem uma mente forte, só que não tão pensante, você só vamos, 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 vamos. Só tem sucesso passando pela dor, só tem sucesso passando pela dor. Eu tenho que encontrar o meu caminho, além do meu... a minha zona de conforto é onde está o caminho. Beleza, é por aí. Mas, contudo, entretanto, você tem que ter consciência sobre as dores que você está sentindo no seu organismo. E fazer esse cálculo, exatamente. Você saber como é que está vindo o seu treinamento. Você está evoluindo de maneira correta no volume e na intensidade do treinamento. É uma dorzinha controlada. Por isso que muitas vezes é interessante, e eu sempre indico, que a gente busque um profissional de educação física, que é o profissional que sabe controlar o volume e a intensidade aplicada ao sujeito. Porque existem certas individualidades do sujeito. Não é porque você tem 40 anos, 80 quilos, 1,80m, que o seu treinamento vai ser igual à mesma pessoa, nesse mesmo biotipo, por assim dizer. Existe o histórico de atleta que a gente tem que levar em consideração. E a própria evolução e o dia a dia de cada atleta. Porque o descanso também é fundamental para a gente conseguir compensar o treinamento, o estresse, o cansaço que você vai fazer no seu treino. O quanto você vai estressar o seu corpo. Isso tem que estar equivalente ao seu descanso. Porque se você só estressa o seu corpo, o princípio da supercompensação, já ouviu falar nisso no seu corpo? O que a gente faz? A gente está lá, equilibrado com o nosso corpo. A gente vai lá e estressa o organismo. Uau, ele cansou. Baixa tudo. Baixa imunidade, quebra fibras de proteína, fibras musculares, está lá, fica aquela bagunça. Aí você deu essa carga de treino. Aí o seu corpo, o que o seu corpo faz? Você estava aqui, né? Deu a carga de treino. Ele vai fazer uma forma para supercompensar isso para que essa mesma carga de treino aplicada não gere tanto estresse no seu organismo. É o princípio da supercompensação. Então você vai estressando e descansando. Aí você, opa, subiu. Estressando, descansando. Opa, subiu a barreira. E assim você vai. Só que muitas vezes, quando a gente não dá o descanso necessário para o nosso organismo, a gente não programa o nosso treinamento de forma correta, você vai cansando, cansando. Você não dá o descanso necessário para o seu corpo supercompensar. E você pode acabar muitas vezes, se não se machucando, gerando muitas vezes um overtraining no seu organismo, que é uma fadiga muito mais complexa, por assim dizer, e gera um impacto muito maior no seu organismo, que dá problemas no sono, problemas de alimentação, sua nutrição, como é que você vai se alimentar com isso. Dá um problema generalizado no nosso organismo. Só que antes disso, normalmente, por existirem maturações diferentes no nosso organismo, os nossos músculos, as nossas articulações, tendões, eles se desenvolvem de maneira diferente para aguentar a carga mecânica, diferente do como o nosso coração e o nosso pulmão se adaptam, como a nossa fisiologia no transporte energético, transporte de oxigênio, se adapta ao treino. Então, um, acaba se adaptando de uma maneira muito mais fácil, que seria o nosso coração, o nosso pulmão, a gente acaba tendo um gás melhor, a gente se adapta de uma maneira muito mais fácil, do que a nossa musculatura. E a musculatura se adapta de uma forma diferente, dos nossos tendões também. É, isso tudo, a gente tem que respeitar um certo prazo, não adianta torcer o cabo, para ir apertando, para melhorar o desenvolvimento do nosso organismo, do nosso corpo como um todo, e melhorar, por fim, a nossa performance. Então, as dores e lesões estão principalmente ligadas a esse aumento abrupto do seu volume de treinamento. Outra coisa que pode levar também ao aumento das dores e das lesões é a maneira como você corre. A maneira como você corre pode exercer uma carga maior ou menor no seu organismo, dependendo do padrão de movimento que você tem. E isso, gerando uma carga, digamos, excessiva ao seu corpo, vai gerar também um prazo maior para você se adaptar, né? A musculatura, as articulações, os seus tendões, como eu falei anteriormente, eles vão precisar de mais tempo para fortalecer dentro de um volume, às vezes, menor de treinamento, do que você poderia aplicar um volume maior porque exerce uma carga menor sobre o seu corpo e assim você acaba, quando dá o pulinho, machucando, porque você está gerando um estresse excessivo no seu organismo no qual ele ainda não está adaptado. Isso não quer dizer que se você tiver a mecânica perfeita da corrida, você não possa também sofrer uma lesão, ok? Só que, você tendo a mecânica perfeita da corrida, você também irá gerar uma carga menor nas suas articulações e nos seus músculos com um mesmo, um X tempo de corrida, um volume de treino no qual você está executando do que com a outra maneira de correr. Nessa maneira, você se torna um tanto quanto mais eficiente. Só que se você não respeitar também a evolução da adaptação muscular, tendínia, que for no seu organismo, mesmo correndo tudo certinho, você tem uma grande chance de se machucar. Então, está muito relacionado à sua carga de treinamento, à sua evolução, nas suas semanas de treino, se você vai estressar três semanas, vai descansar uma, se você vai fazer uma forma mais linear, devagarzinho, subindo o seu treinamento, se você faz outras maneiras de recuperação, se a sua recuperação é só colocar a perna para cima, ter uma boa noite de sono, que isso é fundamental, ou se você também vai ter uma recuperação com massagistas, com crioterapia, com uma alimentação plena e saudável, saudável, isso tudo. Pronto, essa vivo, meu Deus do céu, eu não recomendo a vivo para ninguém. Bom, vamos lá aproveitar que a gente está aqui vivo na internet enquanto ela deixar. Dessa maneira, você tem que levar em consideração, sim, o seu volume de treinamento, a sua intensidade qual você aplica, e você ter uma prescrição de treinamento certinha junto com isso, não ter abruptos, momentos muito abruptos de aumento de volume ou intensidade, porque você quer ficar mais veloz, porque você quer correr mais distante. Calma, tem que ter paciência. Não há um padrão para todo mundo, mas tem uma noção de que é por ali que a gente tem que ir. E nisso, um treinador te acompanhando ao seu lado vai conseguir te ajustar muito melhor. E se você está sem treinador, vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Temos nossos treinadores para prescrever o treinamento de acordo com as suas possibilidades, as suas necessidades e onde você quer chegar, quais são os seus objetivos. Para assim, facilitar a sua vida e diminuir as chances de você incorrer em dores e lesões, ou melhor, dores excessivas e lesões. Por que dores excessivas? Porque sempre quando a gente está saindo do nosso estado state, do nosso estado estável, a gente vai gerar um desconforto. Um desconforto nesse seu organismo. E a depender de quem você é, um desconforto pode ser uma dor. Querendo ou não, são duas coisas que geram desconforto. Dor é uma coisa desconfortável, né? E o desconforto é só uma dor pequenininha. Então depende muito de como você interpreta isso. Vai gerar desconforto? Vai gerar um desconforto. Mas não é uma dor perene que vai lá e se mantém. E quando que você deve prestar atenção nas dores que você está sentindo ao longo do seu treinamento? Porque é normal sentir dor no treinamento. Beleza? Quando essa dor estiver te roubando o seu padrão de movimento. seja no caminhar pós-treino no dia seguinte principalmente porque às vezes só com a perna cansada ali você está meio cansado você vai dando uma mancadinha mas depois melhora. Seja na própria corrida principalmente se você está mancando na própria corrida se você está perdendo o seu padrão de movimento se você está defendendo isso já é uma atenção maior que você tem que ter nessa dor para você reduzir o seu volume de treinamento ter uma atenção maior para ver se reduzindo o treinamento volume de treinamento já vai te ajudar a eliminar essa dor para que você volte ao seu padrão de movimento normal beleza? Adequado pelo qual você já vem trabalhando ok? Porque se manter no treinamento mancando a chance disso gerar uma lesão essa dor virar realmente uma lesão grave é muito grande então fique atento a essas dores que fazem você perder o padrão de movimento esse é o sinal de alerta máximo toda dor você tem que prestar atenção no que está acontecendo no seu organismo o que pode ser o enfraquecimento muscular eu tenho feito treinos de força para a corrida? Não, não tenho feito então lembra deixa eu caprichar aqui um pouquinho mais no treino de força que isso vai colaborar para diminuir as suas dores e as suas lesões durante o seu treinamento de corrida beleza? Por isso que eu digo que tem que ter consciência sobre a sua dor e não simplesmente ignorar a sua dor já é? Bom, temos sete perguntas aqui eu vou começar a puxar as perguntas aqui agora então valeu pergunta do Stories a canelite depois de tratada pode voltar? com certeza que a canelite pode voltar principalmente se você não descobrir de onde é que veio essa canelite se era por conta de um padrão de movimento que você foi lá e tratou alterando o seu padrão de movimento seja aumentando a cadência trazendo o pezinho um pouco mais para baixo seja fortalecendo o seu tibial anterior beleza? então isso tudo você tem que prestar atenção o que foi? era só uma fraqueza no momentâneo que deu essa canelite? normalmente a canelite que não é relacionada à musculatura que é relacionada à fratura por estresse ali no osso na tibia ou na fíbula que isso pode incorrer ela é mais grave e muito mais relacionada com a própria maneira com que você corre e também relacionada com o volume de treinamento é uma continha que não tem erro se você corre com o pé entrando lá na frente um volume muito alto a chance de você ter canelite é muito grande de você gerar uma fratura por estresse é muito grande você pode fortalecer o seu corpo seja quanto for mas se o volume estiver alto e o padrão continuar o mesmo a chance de você ficar incorrendo na canelite você para de treinar trata opa parou a canelite já trata tudo certo aí depois você volta para aquele certo volume a canela começa a doer de novo bom tenta ver se não é o padrão de movimento normalmente é o padrão de movimento se ajustando isso que você já cessa já sara a canelite beleza deixa eu ver a próxima pergunta West Paul espero que seja isso Igor quando corro distâncias mais longas sinto uma dor na parte interna do tendão de Aquiles o que será bom Igor a dor no tendão de Aquiles cara você está estressando ele muito a sua panturrilha por assim dizer que ali vai se ligar o sóleo os gêmeos e mais alguns músculos acabam se conectando ao tendão de Aquiles muito na questão da flexão plantar tá bom que faz a força da flexão plantar se o seu músculo acaba cansando ou então ele está muito tenso gerou uma contraturazinha já não está conseguindo fazer o trabalho dele direito essa tensão toda vai lá para o seu tendão de Aquiles ele é que acaba segurando a onda quando a musculatura não está dando conta isso também pode estar relacionado com o volume de treinamento ou é o volume de treinamento ou então porque a sua musculatura não estava apta para suportar a carga de treino no qual você está aplicando e você insistiu 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 de uma maneira rápida o seu tendão também não se adaptou a essa carga porque o músculo estava muito fraco para a carga de treinamento que você estava aplicando e acabou gerando uma inflamação lá ele acabou se inflamando ficando irritado beleza espero ter te ajudado Igor com essa questão então se liga no fortalecimento cara para ver para ver se diminui um pouco dessa tensão no seu tendão de Aquiles essa dorzinha que você vai sentindo e se liga também no seu padrão de movimento como você está correndo para ver se você não está entrando muito na ponta de pé sobrecarregando muito a sua panturrilha se você não está ciscando durante a sua corrida se você está impulsionando o seu corpo com a panturrilha em uma velocidade muito baixa se a sua oscilação vertical não está muito alta isso também está muito ligado a esse kick nesse trabalho da panturrilha de empurrar o corpo para cima ao invés de trabalhar no desequilíbrio então são várias coisas que você pode analisar dá uma filmada bom se você for aluno do Corrida Perfeita ou se não for baixa o aplicativo do Corrida Perfeita para dar uma analisada no que pode estar gerando esses pés na panturrilha a gente tem alguns vídeos para a galera do gratuito que explicam muito do uso da panturrilha do uso excessivo que pode estar gerando dores na sua panturrilha e para a galera que é do Clube Corrida Perfeita tem esse material todo separadinho para você estudar e sempre lá buscar mais conhecimento beleza? espero ter te ajudado aí pergunta do Stories saber correr na descida sinto que força canela e dói muito bom isso me parece muito com descer freando demais com um passo largo e freando durante a descida e outra questão na descida também se você desce muito com o calcanhar freando o movimento com o calcanhar dedão para cima aqui o pé lá na frente quem faz a frenagem nesse movimento na hora que você está descendo devagarzinho aqui fazendo a dorso flexão segurando na dorso flexão é o seu tibial anterior é o músculo anterior da sua canela ele mesmo é quem vai segurando esse movimento de forma excêntrica ok? ele faz a dorso flexão e ele segura na excentricidade freando o movimento isso pode gerar uma carga a mais nessa musculatura e fazer com que doa a sua canela já o joelho é muito por conta disso também da baixa absorção do impacto você tendo uma passada muito larga na descida você acelera muito mais o seu corpo contra o solo e se você não trabalha os seus pés o seu tornozelo o seu joelho o seu quadril principalmente quando está batendo o joelho porque você está trabalhando um pouco os pés e o tornozelo para dissipar essa energia do impacto então essa energia vai subindo até o seu joelho e se o seu joelho não estiver ligeiramente flexionado para fazer esse trabalho esse impacto ainda vai direto retinho você não está trabalhando ele aqui para absorver você vai com a perninha durinha lá na frente aqui é você descendo com o pé muito lá na frente aqui você já flexiona com o corpo um pouco mais agora se você faz isso aqui o corpo trabalha com a mola certinha agora você bota aqui o corpo trabalha menos com essa mola você vai empurrando para cá e esse aqui empurra para lá então posicionamento do corpo tenta diminuir o tamanho do seu passo na descida aumenta a cadência passo curtinho para você diminuir os degraus que você vai estar descendo beleza? para você evitar essa pancada muito grande na sua canela no seu joelho e assim gerar uma carga menor no seu organismo Boa noite professor fiz uma cirurgia de tornozelo e foi colocado placa e parafuso faz nove meses será que dá para voltar a treinar pela sua experiência? olha e eu não sei da gravidade da sua cirurgia se dá para treinar agora com nove meses depende muito de como foi sua recuperação e ninguém melhor para falar que isso do que é um fisioterapeuta e principalmente um fisioterapeuta que está te acompanhando mas que dá para voltar a correr eu acredito que é um tempo hábil nove meses para você voltar a correr assim sem maiores problemas agora vai depender muito da sua recuperação capricha na recuperação para voltar para treinar logo porque muitas vezes as pessoas deixam de prestar atenção muito na recuperação em como o que recupera buscar um bom fisioterapeuta tudo mais e acaba que vai postergando muito dessa lesão desse pós cirúrgico que era algo para acabar um pouco antes mas vai arrastando porque a recuperação foi ruim não recuperou direito estava com pressa demais de voltar então respeita a recuperação respeita o que o fisioterapeuta está te pedindo busque opiniões sobre isso dos especialistas na área de reabilitação para saber em quanto tempo você pode voltar e qual é o processo que você tem que fazer beleza? não fica só na oreagem do que você está ouvindo na internet não que isso aí é um caso que tem que ir na sua individualidade e acompanhamento pergunta dos stories dor no final da coluna o que fazer o final da coluna você está falando da parte de baixo lá no cox lá em cima na cabeça bom se for no cox eu acho que um ajuste na sua mecânica de movimento fortalecimento para você diminuir o impacto lá na coluna pode te ajudar às vezes ali um fortalecimento do seu quadrado lombar também o eretor da espinha possa te ajudar talvez um trabalho de fortalecimento do seu abdômen também pode te ajudar é que fica difícil de eu te ajudar com dor no final da coluna o que fazer tá bom? mas busque uma orientação sobre isso dá uma olhada na sua postura dá uma olhada no seu fortalecimento como é que você tá correndo se filme se filme correndo pra ver o que que tá acontecendo ali o que que você tá realizando de movimento que pode estar impactando lá nas suas costas será que é uma movimentação lateral excessiva será que você tá torcendo muito o tronco enquanto corre será que é uma questão só muscular será que é uma questão da própria articulação da sua coluna no impacto muito excessivo ali nos discos intervertebrais depende muito tem muita coisa e em outras histórias consigo tratar a canelite e treinar ao mesmo tempo sim consegue sim principalmente diminuindo o volume de treinamento né cortando bastante e também observando né fazendo as interações que são necessárias tanto na questão da técnica quanto na questão do fortalecimento você pode ir ajustando mas vai depender do grau dessa canelite né de quão grave ela é depende né tudo depende que meli cristina dor no quadríceps ao correr o que pode ser que meli bom vamos lá a dor normalmente é uma sobrecarga no seu organismo né a dor no quadríceps ela pode estar relacionada ao uso excessivo do seu quadríceps ou então a uma recuperação não tão plena né musculatura às vezes fica muito rígida não solta ela você não descansa direito você fica sentado de perna cruzada logo após o treinamento coisas assim que podem gerar um desgaste no teu quadríceps mas principalmente qual que é a função do quadríceps é estender o nosso joelhinho chutar e também frear o movimento da flexão né ele trabalha concentricamente esticando o joelhinho e segurando pra não descer tão rápido então quando a gente corre toda vez que a gente freia a gente tá acionando o nosso quadríceps pra frear o movimento pra não deixar o corpo descer lá pelo joelho né então a cada impacto que a gente gera a gente gera uma carga no nosso quadríceps dependendo da maneira como a gente corre a gente pode exercer uma carga maior ainda no quadríceps beleza o tal do correr sentado gera uma carga maior né a questão da passada mais lenta muito larga né um passo largo uma cadência baixa isso também gera uma carga maior no nosso quadríceps descer desinvestadamente ali gera uma carga que é uma beleza no quadríceps então isso tudo pode estar gerando uma carga que se você não puder ajustar essas coisas pode ser simplesmente uma questão de fortalecimento do seu quadríceps pro volume no qual você tá executando na sua corrida beleza então isso são as coisas que podem estar ocasionando dor no seu quadríceps durante a corrida beleza valeu Pablo Galvino como tratar a síndrome da banda iliotibial Pablo tratamento você pergunte a um fisioterapeuta cara que ele vai te passar o melhor tratamento para isso agora ações que você pode tomar para não gerar uma carga excessiva na sua banda iliotibial aí eu posso te falar sim que isso é treinamento isso é habilidade na corrida bom o interessante para você observar durante a sua corrida é a própria questão do cruzando do cross over à frente de você correr cruzando a perna com os pés muito juntos próximos um ao outro porque isso gera uma carga muito grande no seu quadril beleza é porque o peso do seu corpo tá aqui o quadril tá aqui o pé tá indo pra cá então o peso fica caindo e gera uma alavanca no seu quadril do lado de cá e isso quem vai suportando lá na banda iliotibial que vem daqui de cima e vai até a tíbia lá embaixo no seu joelhinho ali embaixo embaixo do joelhinho vai gerando essa carga trabalhando lateralmente ali essa sustentação do seu quadril pra manter o seu corpo retinho esse tilt pélvico excessivo ele pode gerar esse desgaste porque ele vai dando uma esgarçada ali na banda então dá uma olhada no seu movimento de corrida fortalecimento do seu quadril pra diminuir esse tilt pélvico o tilt pélvico é o rebolado a sua pélvico faz assim de um lado pro outro na hora que você corre isso tem um impacto muito grande na sua banda tá bom então dá uma olhada nisso muitas vezes essa instabilidade no tornozelo ela também aumenta essa carga lá porque a instabilidade do tornozelo vai fazer com que o seu pé vá para dentro ele dá aquela tombadinha tombou vai fazer uma ligeira rotação ali na sua tíbia na sua fibra na hora que ele vai para dentro e com essa rotação também tíbia fibra ilio tibial rodou para cá o quadril roda para lá esgarça a sua banda então manter essa corrida mais firme retilínea pode te ajudar a não gerar essa dor na sua banda não gerar esse estresse na banda ilio tibial então focando na sua postura na firmeza dos seus passos no fortalecimento do seu quadril um bom fortalecimento nos estabilizadores do seu tornozelo vão te ajudar muito na dinâmica da sua corrida tanto para você desenvolver a energia da sua corrida para frente quanto para te prevenir de dores e lesões pergunta dos stories a corrida interfere na hipertrofia olha depende de que corrida que a gente está falando e de que hipertrofia estamos falando porque a depender do atleta da pessoa uma corrida pode até mesmo hipertrofiar alguém é isso é verdade pode deixar mais forte quem não faz nada só a carga da corridinha que ele vai fazendo isso pode gerar hipertrofia nas pernas dessa pessoa mas dependendo dessa hipertrofia que a gente está falando a corrida e o momento no qual você aplica a corrida pode te atrapalhar sim mas em momentos distintos pode não te atrapalhar em nada depende muito de como você vai conversar essas duas modalidades e que tipo de hipertrofia que a gente está falando beleza? dá para ser trabalhado os dois juntos sim a alimentação interfere quanto a lesão e dores muito a alimentação interfere muito nas dores e nas lesões porque existem alimentos mais inflamatórios para o nosso organismo que nos aumentam a inflamação por assim dizer mas é as respostas mais agudas quando também existem alimentos que não ajudam na nossa recuperação que não nos trazem os nutrientes necessários para o nosso organismo para ele ficar em equilíbrio e recuperar o corpo como um todo trabalhar bem a nossa desculpa trabalhar bem a nossa imunidade beleza? então uma alimentação equilibrada ajuda você a ter um sistema imune que vai te ajudar nessa recomposição do seu corpo pós exercício pós atividade para melhores respostas sobre nutrição o que comer como correr ou como comer busque um nutricionista e lembrando os atletas nossos que estão no Corrida Perfeita no nosso clube para que eles entrem lá no aplicativo que tem um monte de lição maneira do Paulo Mendes um nutricionista parceiro nosso que deixou lá várias dicas e orientações sobre alimentação uma orientação básica lembrando que sempre o básico ajuda muito para a gente bom gente já são oito horas deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui tem uma pergunta aqui da Raquel Odrim Brainer qual a importância da cadência e como melhorar a sua evolução para 10 quilômetros qual a importância da cadência e como melhorar a sua evolução para 10 quilômetros beleza Raquel bom melhorar a cadência qual a importância da cadência a importância da cadência a cadência alta ela vai te ajudar num menor tempo de contato no solo com esse menor tempo de contato no solo pode te ajudar também no ciclo alongamento encurtamento cai que é o momento que você apoia o pé no chão o seu músculo alonga o seu tendão alonga depois ele dá uma resposta rápida como se fosse uma molinha então rapidamente você apoiando o pé o seu músculo vai alongar o seu tendão vai alongar e ele já retorna rapidamente como se fosse uma molinha ele não dissipa essa energia acumulada nesse alongamento em calor ele dissipa ou ele retorna essa energia em propulsão e uma cadência alta vai te ajudar em isso uma cadência mais alta também vai te ajudar o seu pé a entrar abaixo do seu centro de gravidade abaixo do seu centro de massa favorecendo assim a manutenção do seu desequilíbrio uma cadência mais rápida também vai te ajudar a você absorver menos é absorver menos é você suportar menos o peso do seu corpo de maneira absoluta cerca de 80% do nosso custo metabólico é só de sustentação do nosso corpo então quanto menos tempo a gente passa sustentando o nosso corpo de certa forma menos energia a gente gasta beleza então a cadência te ajuda nisso nisso naquilo e como manter uma evolução para os seus 10km mantenha a consistência nos seus treinos fuja das dores excessivas e das lesões mantendo sempre em equilíbrio o seu descanso a sua alimentação e o seu treinamento tendo isso tendo consciência de tudo isso é segredo do sucesso e se você quer ajuda para tudo isso entra para o clube Corrida Perfeita que vem treinar com a gente lembrando que agora a gente está presencialmente em Brasília São Paulo Rio Porto Alegre Salvador e em breve BH estaremos chegando aí Minas prepara o pão de queijo valeu galera uma boa noite fiquem bem uma boa semana bons treinos aquele abraço e vamos que vamos lado a lado uma corrida perfeita valeu